Olá pessoal vamos para mais um concerto aqui de um ps2 esse aqui é a marca dele modelo é 90.010 ele é o seguinte pessoal ele acende tem vídeo mas não tem áudio então vamos desmontar e ver por causa de problemas que está causando essa falta de áudio vamos lá agora vamos para a desmontagem vou mostrar esse aqui um parafuso ele fica por baixo desses nobe aqui não vou muito profundo para não não alongar muito o vídeo porque eu estou mostrando isso aqui porque já vi alguns tenta forçar pensando que era travado né de crava mas aqui dentro ele possui um parafuso dentro dessa valetinha aqui ó tá vendo então nessa região aqui ó por dentro tem um parafuso ó aí você sempre toma cuidado sempre tirar primeiro essa tampinha para poder tirar o parafuso viu pessoal então aqui o aparelho já está aberto mesmo vamos tirar a fonte né vamos tirar esse dissipador tirar a leitura né o leitor aqui ó tudo direitinho com calma né para fazer fazermos os procedimentos então pessoal tá aqui o aparelho desmutado né eu fiz uma adaptação aqui com um dia que eu fiz aqui para poder usar uma fonte é a fonte externa né fica uma coisa mais segura ó se você for trabalhar com essa aqui no manuseu você pode até tomar um choque então você faz um adaptadorzinho aqui ó esses conectores você tira daquelas placas mais anel da própria peca do ps2 daquilo que usa essa fonte ó se tiver só o jackzinho aqui ó e aproveito o conector nós vamos lá tá aqui tá lá sem o áudio então primeiro passo aqui nós vamos ver no pino 2 ele tem uma ele tem uma atenção de mais ou menos um com o rote-mei o pino 2 do CI do controlador de áudio ó você coloca na escala de 2.5 né na escala DC o pino 3 também tem que ter tá lá a atençãozinha perfeita o pino 4 também o pino 4 também o pino 1 ele é de adotação menor baixo de mais ou menos 1 volts 1 volts em meio quisesse mais o menos ó lá essa é mais baixa do pino 1 então primeiro passo é fazer a troca deste controlador de áudio ó vamos lá daqui a pouco eu volto então pra fazer a remoção neste controlador de áudio eu uso geralmente o ferro tem um ferro irritado aqui né muito prático também tirar com ferro mas eu vou usar a estação ali ó eu coloco uma temperatura de uns 250 a 300 eu coloco uma temperatura alta mas é coisa rápida mesmo eu vou tirar ele depois eu retorno no vídeo tem que pôr em temperatura alta e ser prático vamos lá né então pessoal eu já coloquei eu coloquei na base do ferro mesmo de soda ele é prático para colocar com ferro de soda e é muito prático e aqui o 6 agora eu vou ligar né vamos ligar para ver o resultado deixa eu ver se está aqui leva com a mão só é ruim por isso deixa eu ligar aqui ó deixa eu ligar para a TV aqui está um TV de teste né deixa eu ligar aqui para ok vamos lá para ver né show de bola pessoal tá aí resolvido viu o controlador de áudio esse dedito aqui ó o celular não tá focando muito não mas vocês entenderam né chegou tensão aqui chegou tensão aqui não sei pronto primeiro posso trocar ele ah mas tem outra situação que eles podem chegar tensão mas esse cidadãozinho aqui também ele causa problema de áudio ó esse cidadãozinho aqui ó essa é a placa GH 070 42 pronto pessoal tá aí